A Central Única dos Trabalhadores e demais entidades realizaram hoje no centro de São Paulo um ato global contra a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito já causa impactos no mundo todo e com a economia brasileira fragilizada pela atuação do governo Bolsonaro, os brasileiros já estão pagando caro. A reportagem é de Kaique Santos. Hoje, para quem está passando aqui, é um dia internacional em defesa da paz pelo fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, a guerra está distante de nós, a mais de 15 mil quilômetros de linha reta. Representantes da CUT e dos sindicatos filiados se reuniram na Praça do Patriarca, centro histórico da capital paulista, para pedir paz. Segundo a ONU, desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, em 24 de fevereiro, já são mais de 3 milhões de refugiados. E é um dia em que todo mundo está fazendo esses grandes atos. É um ato contra a guerra da Ucrânia, que teve início no dia 24, e nós entendemos que a classe trabalhadora é a quem mais sofre com as consequências da guerra. Seja pelos ferimentos e mortes, pela migração forçada ou pelas dramáticas consequências econômicas e sociais que a guerra impõe ao mundo. O Brasil já começa a sentir os efeitos do conflito. Dependente de fertilizantes russos, a agricultura brasileira pode ver sua produção prejudicada. A Rússia, que também é grande exportadora de petróleo, sofre sanções da Europa e dos Estados Unidos. E os reflexos no abastecimento são mundiais. Em alguns lugares do mundo, nós já começamos a ver, a disparar a inflação. Nos Estados Unidos, na Espanha, a própria Alemanha, um ministro de lá se mostrou muito preocupado por conta da questão econômica. No Brasil, onde você tem, depois do golpe de 2016, uma retomada da política neoliberal, onde submeteu nossa economia aos mercados externos, nós ficamos muito mais fragilizados. Aumento no preço da gasolina, alta no preço do diesel, mudança também no valor do gás de cozinha. A negociação com o barril do petróleo mais caro devido à guerra complica a situação que já não era boa, ainda em crise sanitária. Vai ter um impacto na vida das pessoas, o aumento da gasolina, em algumas regiões do Brasil, chega a 10 reais. O aumento do gás de cozinha, que chega a 150 reais. E tudo isso tem um impacto para a população brasileira. E num país onde nós temos um desemprego na casa de 13, quase chegando a 14% da população economicamente ativa, a tendência é de um aprofundamento do desemprego no nosso país. Diante de um governo fraco, de acordo com o secretário de Relações Internacionais da CNM, CUT, o Brasil fica numa situação ainda mais delicada. Ao avaliar a guerra, ele observa o lado das duas nações. O governo Bolsonaro, ele falha na diplomacia, ele falha na condução da crise em si, né? Porque ele pode atuar fortemente para que não haja alta dos preços, alta dos preços de combustível, o aumento da comida, o aumento da carestia da vida da classe trabalhadora. Ele está num posto que ele foi eleito para fazer isso e ele não faz. E além de tudo isso, ainda ele contribui para essa russofobia que está se criando no mundo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.